Os flash brilha quando eu solto a voz Pra tirar uma foto com os moleque que é mídia E arrastar sempre multidões E que tá balançando o coração dessas meninas Os flash brilha quando eu solto a voz Pra tirar uma foto com os moleque que é mídia E arrastar sempre multidões E que tá balançando o coração dessas meninas Sente a potência do meu som Curte a vibe que arrepia e arrepia Hoje tá tudo de bom Mais um pobre louco que vem da periferia Pra quem desacreditou do dom Fomos além e ninguém entendeu nada Hoje virou hino nosso som Mexeu com as emoções Explodiu em todas quebradas Quebradas Os flash brilha quando eu solto a voz Pra tirar uma foto com os moleque que é mídia E arrastar sempre multidões E que tá balançando o coração dessas meninas Os flash brilha quando eu solto a voz Pra tirar uma foto com os moleque que é mídia E arrastar sempre multidões E que tá balançando o coração dessas meninas Sente a potência do meu som Curte a vibe que arrepia e arrepia Hoje tá tudo de bom Mais um pobre louco que vem da periferia Pra quem desacreditou do dom Fomos além e ninguém entendeu nada Hoje virou hino nosso som Hoje virou hino nosso som Mexeu com as emoções Explodiu em todas quebradas Quebradas Os flash brilha quando eu solto a voz Pra tirar uma foto com os moleque que é mídia E arrastar sempre multidões E que tá balançando o coração dessas meninas E que tá balançando o coração dessas meninas E que tá balançando o coração dessas meninas DJ Jorginho na produção Visualiza o moleque é mídia